O que eu quero dizer é que não dá uma pensão. A dor de comida é que eu gostaria de me informar imenso do que está passando no mundo para evitar que eu gostaria de gastar tempo em quebrar a minha cabeça e buscar uma solução. O mundo tem o mesmo eixo, o mesmo problema, então eu vou solucionar. Então, pensei que eu quero que o coração está me supor. Então, um dia que nós não conhecemos de preparação, ela é tudo antigo e não está para começar quando eu fiz o conhecimento de março, está uma preparação para jornalística. Não é só. E como? A pessoa não está querendo que a prensa tem um rol muito importante e que a ajuda muda a maneira de pensar, que é um mindset, a prensa tem um rol mais importante. Então, o meu motivo é que nós estamos em contato com uma organização na Holanda. a culpa nos vai preparar a roupa e não na corção de uma reportagem, um periodismo na forma de uma roupa mais profissional que está aqui, e que dá uma contribuição para o mindset que nós temos para o país de Londres. a sombra segume tor nos denaína. 117 Obrigado.